Fala galera, Rascunho na areia aí, beleza? Vamos voltar aqui com o FIFA, tá? FIFA 2020 Se você não se inscreveu no canal, se inscreva Deixe seu like, ative o sininho de notificações Vídeo novo de todos os dias, vários horários Clique no gostei, comenta, curte, compartilha, tá? E vamos pro próximo vídeo Galera, é o seguinte Vamos entrar aqui no modo volta, aqui no início, né? Que é a demo, tá? Demonstração Foi liberada grátis pela EA O jogo rápido aqui não teve muita novidade não Foi praticamente o CTRL-C e CTRL-V Mas depois eu vou lançar um vídeo de análise, tá? Agora vamos aqui pro modo volta, ver como é que funciona 亮 do Cellular E ai, 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 ai... Ah! 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 Ei! O short one! You in? Então galera, pelo que entendi aqui vai voltar as essências do antigo FIFA Street FIFA Street na futebol de rua então vamos fazer uma jogabilidade aqui 3x3 vamos ver quem fizer quem fizer 4 ganha ali então já tem nosso time aqui beleza passe rasteiro basicamente beleza tem o drible aqui opa ah! rapaz! maneiro hein! soldado neguinho brabo hein! bola bate ali será que é gol? será que é gol? opa ô filhão, faz o gol filhão caraca maneiro hein! isso aqui eu gostei ué! o chute não sai forte não acho que é por causa do campo ser limitado maneiro hein! gostei hein! ó é é massa e e o som ficou maneiro também hein! ficou bem estilo rua eu acho que eu tô errando aqui porque eu tenho que chutar é com bolinha mas vamos lá é isso mesmo tô chutando errado em vez de eu chutar com tomei pah maneiro o detalhe hein! isso aí ficou legal ficou top hein! ficou estilo quadro de rua né! pô me lasquei eu não tive tempo de configurar o controle tô tentando fazer de longe pra ver se sai bonito né! tomei roubou a bola pô legal o toque você usa a parede tomei ponto fiz um beleza clipou hein! gostei gostei muito bom vamos pra próxima aqui gol do Vinicius Jr então quer dizer o seguinte é é opa vem segundo gol boa maneira hein! vem então quer dizer o Vinicius Jr jogador profissional no campo mas ele joga na rua também hein! quando ele tá nas horas vagas dele muito maneiro é um novo método novo modo do fifa esse aqui não deixo opa pelou hein! esse aqui não deixou a desejar não esse aqui ficou muito legal porque a jogabilidade do do modo campo acabou o jogo bom no que eu não entendi o que aconteceu não 2x2 no intervalo beleza! quem fizer 4 ganha então vamos lá pra segunda parte os caras voltaram meio brabos hein! opa arrebentou galera vocês não vão se incomodar não só um minutinho vou mexer aqui na já tá acabando mas vou mexer aqui na opção do controle aqui ó só trocar essa configuração de controle que eu fico perdido o cara tá tudo mal o cara tá tudo mal se corte o cara tá tudo mal o cara tá tudo mal e o cara tá tendo mal mas ele não mexe é pro exame né? a cara tá tudo mal não mexe ok o cara tá todo ai ah ok a cara é Agora eu vou jogar futebol bonito Oi, oi, oi Não pode usar a mão Opa Futebol arte Maneiro, hein Terminou o jogo, ganhei o jogo aqui Muito bom o modo, adorei, cara É um fifth street dentro do FIFA, né Dentro do jogo de futebol, muito maneiro Então, galera Esse foi o modo volta, tá Esse foi um pouquinho do modo volta Ainda tem novidades, tá Provavelmente pode ter um modo história dentro disso Então, se você não se inscreveu, tá Se inscreva, deixe seu like Ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Falou e valeu Tchau, tchau Tchau